Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 4 de novembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os ucranianos fizeram alguns ataques à retaguarda russa, que bem significativos ontem, usando ataques e raimars aqui em Brilhivica, Chaplinka e também aqui em Volnovanra. Então são ataques muito grandes sobre bases que se supõem existem em quartéis generais de tropas russas aqui. A gente não sabe se os ucranianos conseguiram atingir o general Teplinsky, como a gente falou. Os russos dizem que não, que o cara não se feriu. Mas o fato é que seja lá o que ele tentou fazer aqui no sul para resolver o problema, também não funcionou. Hoje a gente teve a informação de que os ucranianos expandiram o avanço aqui até quase Korchunka e também até quase Kozak-Lariri. Ou seja, toda essa margem aqui agora está controlada pelos ucranianos aqui nessa região. Os poucos russos que ainda tinha aqui bem no leste de Krinck e bem no oeste também já foram retirados daqui. Isso é uma excelente notícia, né? As batalhas continuam acontecendo em toda a linha de frente. Foi um dia muito movimentado ontem, mas sem grande movimentação da linha em si, da fronteira em si, né? Muito ataque de ambos os lados. A situação aqui em Avidivka segue a mesma. A gente está na expectativa de um grande ataque russo e mais uma onda de ataque russo. Enquanto isso, os ucranianos continuam avançando aqui, tentando minar os flancos do ataque russo, né? Então, tanto aqui no norte quanto aqui no sul, os ucranianos continuam tentando avançar. Houve um pequeno avanço aqui em Klichivka. Eles atravessaram a linha de trem mais uma vez aqui no norte em direção a Optini e também repeliram um ataque russo que tentou reganhar essas posições aqui. Mas, de novo, não é nada muito significativo, né? Os ucranianos avisaram que o míssil GRIN-2, que é um míssil de produção interna ucraniano, né? Atingiu um alvo a 700 quilômetros, ou seja, com alcance muito grande, né? Isso resolve o problema dos ucranianos para mísseis de longo alcance. Eles têm agora o míssil deles próprios, que não tem nenhuma restrição. Eles podem usar em áreas da Rússia, podem usar em qualquer lugar. E esse míssil atingiu um alvo a 700 quilômetros. Eu não sei. A impressão que dá é que deve ter sido alguma coisa aqui em Rostov e Ondon. Aqueles dias que estavam havendo vários ataques aqui, né? E a gente falou que chegaram a atingir alguma coisa em Rostov e Ondon. Mas, enfim, de qualquer forma, boa notícia por dois aspectos. Primeiro, porque os ucranianos têm uma alternativa agora de longo alcance. E segundo, que isso facilita a chegada de ataques de mais longo alcance também para a Ucrânia. Porque, lembra, um dos aspectos que os Estados Unidos seguiam ao dar munição é não dar nada para a Ucrânia que ela já não tenha de outra forma. Então, se ela tem esse míssil Green 2, ele pode receber também ataques de longo alcance. Pode ser essa a ideia por trás disso daí, né? A movimentação continua intensa lá no Congresso americano para aprovar o pacote de ajuda da Ucrânia. A embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia está lá em Washington para convencer os deputados da necessidade desse pacote, né? E também a gente teve a Úrsula Wanderlin vindo para Kiev. Ela está em Kiev hoje justamente para falar com a Verovna Rada, que é a Câmara dos Deputados aqui da Ucrânia, alguma coisa sobre a entrada na União Europeia. Excelente notícia isso, né? Bom, os Estados Unidos liberaram mais um pacote de armas para a Ucrânia, então não está parada a ajuda. Está chegando mais um monte de munição aí. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Milei Turguniev, Slava Ucrânia e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve um pequeno ataque de drones na região de Sumi, de ontem para hoje. Os dois drones que foram lançados pelos russos, o Shahid-136, aqueles drones de fabricação iraniana, ambos foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, né? Mas os ucranianos fizeram ataques também ontem, né? A gente chegou a falar no vídeo de ontem isso, aqui em Brilívica e Chaplinka, aqui na parte sul de Kherson, né? Então, aqui, Chaplinka, Brilívica, justamente são regiões que têm quartéis generais, que têm grandes grupamentos de tropas e equipamentos russos aqui. Então, espero que tenham atingido alguma coisa significativa ali, né? Segundo disse o Ozint Uri aqui, os ataques de mísseis dos ucranianos atingiram alvos estratégicos em Brilívica e, possivelmente, em outras áreas de Chaplinka, no sul da Ucrânia. Existem mísseis, olha só, mísseis S-400, reportadamente, foram lançados da Crimeia, mas não conseguiram interceptar, pelo menos, alguns dos mísseis que foram lançados. Então, provavelmente foi um ataque com o Haimars, normal, porque daqui dá alcance nessa região, não dá a distância do Haimars. Os russos tentaram derrubar usando um S-400 e não conseguiram. Os alvos foram atingidos, pelo menos uma parte dos mísseis chegou lá, né? E, segundo ele está dizendo aqui, eu estou esperando que eles atingiram os quartéis generais de campo dos russos, justamente por conta, também, do general Teplinsky, né? Ou seja, isso pode significar que os ucranianos têm informações de onde o general pode estar no dia a dia e estão tentando pegar ele aí numa dessa, né? Agora, adivinhando, assim, o achando é a operação aqui, ou seja, ele não sabe com certeza se é isso, né? De qualquer forma, eram centros de conjunto de tropas e coisa e tal, então pode ter algum ganho ali, né? Bom, agora, os russos disseram que não. Eles disseram que em Chaplinka os Haimars atingiram um prédio, um centro de recrutamento e coisa e tal, né? E, curiosamente, eles estão tirando um corpo aqui que tem uniforme militar, né? Às vezes o militar estava desempregado, foi ver se tinha emprego no centro de recrutamento, né? Então, está na cara que era algum prédio, pode ser até que o prédio originalmente fosse mesmo um centro de desempregados, de busca de emprego, mas estava sendo usado pelos militares russos e tomara que tenha atingido alguma coisa ali significativa, né? Bom, mas como eu disse pra vocês, o grande objetivo do general Teplinsky era justamente conseguir conter o avanço ucraniano ali na margem esquerda do rio de Nipró, né? O cara é um bom general, mas aparentemente nem bom general faz milagre quando você tem só tropa merda na região, né? E o fato é que os ucranianos continuam avançando aqui. Essa imagem aqui é um vídeo justamente que mostra uma coluna de russos fugindo ali da parte leste de Krynkia, né? Então, se você vê aqui os russos correndo mesmo, fugindo, em determinado momento, aí acontece alguma coisa aqui e eles vão todos dormir. Então, acabaram sendo atingidos alguma munição de fragmentante, alguma coisa assim, e eles acabaram todos aqui. Ou seja, foram mais um grupo, mais um grupamento russo destruído ali em Krynkia. Aqui, segundo diz aqui o Vigeste, agora os ucranianos já estão controlando também a parte mais a leste de Krynkia, né? Porque, veja, Krynkia é uma cidade toda espichada, né? Ela é toda comprida aqui. Na verdade, é quase que uma ligação aqui entre Korsunka e Kozak-Larehi. Então, tinha estrada aqui, o pessoal começou a construir casa aqui. Os ucranianos já estavam controlando o centro de Krynkia. Esse centro aqui, eles já estavam no controle total, já até liberaram e coisa e tal. Mas ainda tinha alguns russos aqui no leste de Krynkia e alguns russos aqui no oeste de Krynkia, né? Ontem, a gente falou que os ucranianos avançaram aqui no oeste, já estão quase chegando em Kozak-Larehi, que é essa outra cidade mais pra cá. E agora, a gente tem a informação que eles também avançaram para o leste e estão chegando em Korsunka, né? Ou seja, a cidade estaria totalmente tomada agora pelos ucranianos, tanto a oeste quanto a leste, né? Aqui, pois é, mais um pessoalzinho ali dormindo ali dos russos, né? Todos pegando um soninho muito bom, né? E aqui tem um blogger russo que está reclamando da situação por ali. Ele está falando aqui, eles escrevem para nós de Luanina. Não sei que nome é esse, mas enfim, esse é o nome do blogger russo aqui. E ele está dizendo aqui, o que está acontecendo agora não é algum tipo de desperdício, como alguns amantes de banho quente gostariam de imaginar, né? Amantes de banho quente, eles estão dizendo justamente o pessoal que fica em casa fazendo vídeos e falando opiniões sobre a guerra, sem estar lá na linha de frente, né? Mas uma troca bem calculada e bem lucrativa, uma estratégia que eles criaram e é escalável, né? Eles, no caso, os ucranianos criaram essa tática, né? Como é que é essa tática, segundo descreve aqui o blogger russo? Encontre uma área fraca em nossa defesa e empurre ali. O que você conseguir concentrar, um número de forças ali, sem chamar muita atenção das outras forças ao lado, né? Tente se espremer nessa área, capturar nossas posições, inclusive infiltrar pequenos grupos bem controlados que vão causar problemas para a nossa artilharia, né? Feche a pausa entre a artilharia e a preparação e a chegada e a infantaria com drones de FPV. Ou seja, os ucranianos, eles avançam ali. No tempo que a artilharia está tentando se preparar para atingir os ucranianos que estão chegando, eles usam drone FPV para evitar o ataque nesse momento, né? E quando a artilharia começa a fazer isso, eles usam contra a bateria também. Para ganhar um ponto de apoio, cabe uma trincheira e aguarde encontrar os mal-organizados contra-ataques da nossa infantaria usando artilharia com controle flexível e também morteiros, infantaria e os mesmos drones FPV. A lógica é simples e é brilhante. Se atacar em uma guerra de trincheira é caro e sem sentido. Então faça o inimigo fazer isso contra você, né? Então o que ele está dizendo é isso. Qual que é a estratégia dos ucranianos lá em Kherson? Ao invés de tentar atacar as posições fortificadas dos russos, eles acham um ponto fraco, se colocam ali e esperam os russos fazerem os contra-ataques e assim eles têm muito mais vantagem, matam muito mais russos. É lógico, alguns ucranianos morrem também, mas a troca acaba sendo muito lucrativa para os ucranianos. Os exemplos dessas táticas são justamente na formação e a expansão da cabeça de ponte ucraniana lá no Dnipró. Quando as unidades russas transferidas para essa área, forçadas a salvar a situação rapidamente, porque os ucranianos estão lá, tem que salvar, vai lá rapidinho, acabam sofrendo enormes perdas nesses ataques, comparáveis com as batalhas mais brutais do verão ali em Robótni. Como você pode imaginar, o próximo golpe será em alguma onde essas partes foram removidas. Ou seja, os russos tiraram tropas de algum lugar para reforçar ali o Dnipró, essas tropas foram trucidadas pelos ucranianos, e os ucranianos estão só observando de onde que os russos estão tirando essas tropas e vão fazer ataque ali em seguida, na visão dele mais uma vez. Bom, ele continua reclamando aqui dos chefes russos que não sabem aplicar a tática correta e não sei o que é lá, enfim, falando um monte de besteira aqui, mas o ponto é isso, o cara está bastante chateado, porque os ucranianos estão conseguindo ter um bom resultado ali em Krynk, né? Ou seja, não apenas mantém o domínio aqui da cidade, como tem um monte de russo morto agora justamente porque eles tentam tirar os ucranianos dali. Na pressa, mas os ucranianos estão bem estabelecidos, têm bom apoio de artilharia, acabam morrendo os russos todos ali, né? Sim, e tem também uma visão aqui que estão dizendo rumores de que muitos deles deixaram e que a coisa está ficando mais quente ali em Kozak-Larehi ultimamente, né? Ou seja, além do avanço para oeste e o avanço para leste aqui em Krynk, é possível que os ucranianos já estejam começando a trabalhar aqui em Kozak-Larehi. É uma cidade um pouco maior, né? Krynk é pequenininha, Kozak-Larehi é um pouco maior, mas os ucranianos já estiveram aqui, tá? Eles já fizeram uma cabeça de ponte aqui, depois abandonaram, mas a coisa pode estar esquentando por aqui também, né? Lembrando que, mais para cá um pouquinho, tem outra cabeça de ponte ucraniana aqui, atacando Pichanívica, Poima e Pidstepni, nessa região aqui, né? Bom, esse daqui é um vídeo que foi liberado com os ucranianos ali dentro dos túneis da planta de Kozak, né? Lá de Avidívica, né? Então, falando agora aqui de Avidívica, os ucranianos estão muito preocupados, a gente falou sobre isso, justamente com a possibilidade dos russos ultrapassarem a linha de trem aqui e fazerem um ataque à planta de Kozak, que é essa grande área industrial que tem aqui. Isso complicaria bastante a situação ucraniana aqui em Avidívica, né? Como a gente falou ontem, né? Tem descrição do especialista ali falando que, olha só, é pouco provável isso acontecer, os ucranianos têm muito mais vantagens aqui, os russos correm mais riscos do que os ucranianos aqui, mas é lógico, é uma situação preocupante, né? Isso daqui talvez seja justamente uma resposta explicando que, na verdade, os ucranianos têm um plano para caso os russos tentem atacar a fábrica de Kozak e talvez envolva justamente os túneis que tem por baixo dessa fábrica de Kozak ali, né? Aqui também a ação dos ucranianos ali na fábrica de Kozak, preparando ali provavelmente algum ninho de metralhador ali para aliviar a carga dos russos, né? Porque de acordo com esse blogger militar russo aqui, o Diário de um Paraquedista, né? Ele fala aqui, ó, impor batalhas ao inimigo em áreas residenciais é onde nós temos mais experiência, em Síria, em Barmut, e isso só vai nos beneficiar e vai dificultar para as forças do inimigo. E transferir reservas será mais difícil para ele. Então, essa é a tática de exaustão. Junto com outras medidas complexas deve ter sucesso, né? Então, o que ele está falando aqui, provavelmente está se referindo à Vidívica, ele está recomendando que o exército russo abandone a tática de tentar cercar a cidade e fazer ataque na cidade em si, que na visão dele é a coisa melhor, né? Tomara que sigam esse conselho dele, porque na verdade isso é falso, né? Ataque em cidade, os russos sempre perderam muito mais do que ganharam nisso daqui. Lá em Barmut, por exemplo, eles só conseguiram tomar Barmut, como eu já expliquei para vocês, porque eles conseguiram os flancos, alguma coisa similar com o que está aqui, mas mais avançada ainda, e lá tem uma característica que é que os flancos são mais altos do que a cidade. Então, tem domínio sobre a cidade. Os ucranianos não viam Barmut como algo muito estratégico, estavam batalhando ali justamente para causar o máximo de danos nos russos, no momento que começaram a sofrer muitos danos também, por estarem numa posição menos vantajosa, eles recuaram e entregaram a cidade para os russos. Então, uma ilusão essa, que os russos conseguem batalhar bem em cidade, não é verdade isso. E a Vidivka vai ser muito difícil. Tomara que eles realmente tentem fazer um ataque direto à Vidivka, vai ser uma outra vuledar de novo aqui, né? E por falar nisso, a gente tem essa imagem linda aqui, dos russos andando em cima de minas visíveis, né? Assim, quando você bota a mina escondida, dá para entender que às vezes o tanque passa por cima dela, não sabe que tem uma mina ali e acaba explodindo, né? Agora, repara aqui, as minas estão visíveis aqui, dá para ver as minas direitinho aqui, o campo minado aqui, aqui também tem um monte de mina aqui. Esse tanque primeiro aqui da frente, ele parou, ele falou, não, opa, vou parar, porque eu tenho um monte de mina aqui. Esse outro tanque aqui falou, não, coisa nenhuma, pô, isso aí não é mina, não, isso aí é só uma besteirinha, né? Isso aí não vai pegar nada, né? E, lógico, pegou, né? E destruiu o tanque e pode ter até danificado outro tanque do lado também, no final das contas. Muita gente está dizendo que talvez tenha sido proposital isso, tá? Como tem morrido muita gente em a Vidivka, pode ser que o pessoal do tanque falou, quer saber, vamos destruir esse tanque aqui mesmo, que a gente tem desculpa para voltar para a retaguarda e, né, pelo menos a gente não morre nessa, deixa para morrer no dia seguinte, né? É uma possibilidade. E aqui a gente tem mais um blogger russo falando sobre a região de Barmut, né? Eles falam de Artemivsky ou Artemovsky, porque esse era o nome da cidade de Barmut antes, na época da União Soviética. Os russos gostam de voltar os nomes das cidades para a Era Soviética. A situação difícil continua ali no lado sul de Barmut, né? No norte da localidade de Clixivica, o inimigo conseguiu avançar ao longo das florestas e agora ele mantém posição de controle confiante ali naquele território. No restante dos setores, não tem muitas mudanças nas linhas, né? E as batalhas e artilharia continuam funcionando, né? Ontem parece que teve um ataque russo falhado ali perto de Clixivica. Aparece aqui um monte de tanquezinhos russos, aqui é uma fileirinha de tanquezinhos russos, tentando avançar sobre Clixivica e foram todos destruídos, acabou tudo aqui, não tem mais tanques tentando tomar Clixivica. Clixivica é mais aqui para cima um pouquinho. Nessa região aqui de Barmut, ao sul de Barmut, os ucranianos estão com controle confiante aqui, inclusive nessas florestas ao norte de Clixivica. É aqui que os russos tentaram fazer esse contra-ataque, tentaram retomar essas florestas aqui e não conseguiram. Aqui está marcado como sendo a área cinza, mas como falou lá o diário do paraquedista, os ucranianos estão com controle confiante aqui nessas florestas ao norte de Clixivica. Não dá para saber até onde, né? Porque a floresta vai toda a vida, vai até dentro de Barmut aqui, né? Não dá para saber até onde vai o controle ucraniano nessas florestas, mas certamente tem sim. E foi justamente aqui que os russos tentaram fazer um contra-ataque e se ferraram completamente aqui. Bom, uma outra novidade é que parece que a estação da lama chegou lá na Ucrânia, né? O pessoal já está aqui com dificuldade para andar com o carro aqui. Vai ser difícil ter deslocamento em áreas que não sejam estradas bem estabelecidas aí, pelo menos aí pelos próximos, pelo próximo mês, né? Pelas próximas semanas. Depois disso deve vir o inverno, deve congelar o solo lá e aí tem toda uma outra gama de possibilidades aí que se abrem de um ponto de vista estratégico, né? Não dá para saber onde é que é isso daqui, mas dá para ver que é isso daí, é o esperado, né? Essa época do ano lá é sempre assim. No Instituto para Estudo da Guerra, eles falam aqui principalmente sobre o pacote do Departamento de Defesa americano, de mais pacote de ajuda militar para a Ucrânia. Chegou bastante coisa, foi 300 milhões de alguma coisa da assistência, iniciativa de assistência para a Ucrânia e 120 milhões de um monte de munição e coisa e tal, total 425 milhões. Excelente notícia, né? Ele fala aqui que os bloggers militares russos estão criticando o comando militar russo porque o treinamento está muito falho. O que os russos estão fazendo? Estão botando todos os melhores soldados, os melhores comandantes na linha de frente para segurar os ucranianos. com isso não tem ninguém para treinar os soldados novos, o pessoal acaba sendo treinado por outros soldados inexperientes também e com isso a qualidade desse treinamento deixa muito a desejar, né? Enfim, isso é um problema realmente, a gente chegou a mencionar isso. A vantagem que a Ucrânia tem nesse caso justamente é que ela pode mandar os seus soldados para serem treinados no exterior com mais facilidade. A Ucrânia também tem de certa forma esse problema porque é um dilema sério. Se você tira os seus melhores soldados da linha de frente para treinar o pessoal novo, você desabastece a linha de frente. A linha de frente precisa de pessoas capacitadas, né? A vantagem da Ucrânia é que ela pode mandar os soldados para serem treinados no Ocidente e tem feito isso já com um grande número deles, né? Bom, a Força Armada Ucraniana falou que implementou avanços ao míssil Green 2 que foi produzido pela própria Ucrânia, né? Então, é um sistema de mísseis totalmente ucraniano desenvolvido na Ucrânia. Com isso, tem a grande vantagem de que não tem limitação nenhuma, né? Vocês sabem, o HIMARS e o ATAKMIS e o Storm Shadow, todos esses mísseis fornecidos pelo Ocidente foram fornecidos com a condição de não serem usados no território russo. Então, os ucranianos podem atingir qualquer parte da Ucrânia ocupada, né? Toda essa parte aqui que é a Ucrânia ocupada, mas não podem usar Storm Shadow e etc. Por exemplo, em Rostov-Ondon ou em outras cidades russas, Belgorod, outros locais aqui. Isso, evidentemente, é um problema porque isso deixa os russos muito confortáveis nessas cidades, né? Eles sabem que aqui não podem ser atingidos com mísseis de precisão. Agora, os ucranianos estão desenvolvendo esse míssil aqui. Já estão desenvolvendo há bastante tempo para já usar esse míssil em várias missões e agora, segundo eles disseram, conseguiram atingir um alvo a 700 quilômetros, ou seja, uma distância muito maior do que o normalmente teria, né? O Green, ele antes tinha um alcance de menos de 300 quilômetros para justamente estar de acordo com o regime de controle de tecnologias de mísseis introduzido pelo G7 para limitar o risco de proliferação de armas de destruição em massa, né? A Ucrânia voluntariamente concordou em obedecer essas regras de ter menos de 300 quilômetros de alcance e coisa e tal, ou seja, demonstrando boa vontade, né? A mesma boa vontade que a Ucrânia demonstrou lá em 84 quando destruiu todos os seus aviões bombardeios e destruiu suas armas nucleares justamente para não criar mais impacto nuclear com a promessa de que o Ocidente iria proteger a Ucrânia em caso de um ataque, né? Infelizmente, essa proteção está meio capenga e o Ocidente precisa fazer mais para cumprir o memorando de Budapeste, né? Agora, evidentemente, eles devem ter falado quer saber de um negócio? Vamos fazer um míssil de 700 quilômetros está aqui o Green 2 já funcionando nesse alcance Isso aqui tem uma outra vantagem grande que o exército americano, os aliados de forma geral tem evitado dar para a Ucrânia alguma capacidade que ela não tenha já internamente Então, eles têm já mísseis que chegam ao alcance do HIMARS só não são tão precisos Então, os americanos deram o HIMARS que tem o mesmo alcance, só é mais preciso, né? E tem mais quantidade também A Takmis é a mesma coisa O A Takmis, os ucranianos receberam só a versão que vai até 165 quilômetros Agora, com esse míssil Green 2 realizando ataques a 700 quilômetros não tem mais nenhum empecilho para mandar o A Takmis de 300 quilômetros para a Ucrânia Tomara que chegue em breve, né? Bom, o que chegou aqui para a Ucrânia? O novo pacote de ajuda anunciado pelo DOD americano munição, principalmente, muita munição e partes de sobressalentes, manutenção, equipamento de campo e, principalmente, mais munição para os sistemas aéreos ucranianos Essa aqui é a parte maior São 300 milhões, só esse item aqui e o outro aqui é 125 milhões Então, basicamente, isso daqui o que a gente está vendo é a preparação para o inverno Os sistemas antiaéreos, de defesa antiaérea ucraniana esperam evitar um ataque russo muito forte A gente está vendo que já fazem quase mais de mês que os russos não fazem um grande ataque de mísseis Fazem ataques com drones Mísseis eles não usam Por quê? Porque certamente estão guardando os mísseis a produção de mísseis para fazer um grande ataque antes do inverno tentando incapacitar a rede elétrica ucraniana E a ideia é justamente evitar esse tipo de coisa daí esse pacote de ajuda aqui Agora, continuam as negociações lá na House of Representatives no Congresso americano para o pacote de ajuda à Ucrânia A embaixadora americana na Ucrânia foi lá nos Estados Unidos justamente para conversar com o Mike Johnson que é o presidente da Câmara sobre esse pacote de ajuda sobre a necessidade disso E quem está em Kiev nesse momento é a Úrsula von der Lin que é a presidente da União Europeia está conversando com Zelensky e vai falar na Verovna Rada que é o Congresso ucraniano Esperamos que tenham boas notícias por aí Bom, olha só A entrevista do Zalushin fizeram os parceiros revisar a ajuda militar para a Ucrânia Talvez fosse isso o objetivo da coisa no final das contas O alerta do Zalushin funcionou Lembra? As U7 estão dizendo Ah não, o Zalushin falou que já empatou a guerra que não vai conseguir avançar mais e não sei o que lá Não, ele não falou isso Ele falou que a guerra corre o risco de chegar nesse nível Foi justamente um alerta Pessoal, olha só tem que entregar as coisas o equipamento que vocês estão prometendo porque se não entregar aí a guerra vai ficar realmente uma guerra posicional e vai se transformar numa guerra que vai levar anos e anos Então isso que não é o que as U7 estão falando aí o que aconteceu foi isso e deu o resultado esperado Os parceiros os aliados estão revendo os pacotes de ajuda para a Ucrânia certamente incluindo mais coisa para resolver esse tipo de problema A Holanda vai providenciar 500 milhões de euros na forma de munição e projéteis até meados de 2024 Enfim, boas notícias aí mais esse pacote de 425 milhões de dólares que chegou agora Bom, e tem a informação de que o Zelensky talvez esteja em Israel na próxima semana na semana que vem agora Tomara que sim seria uma excelente notícia seria o rompimento da neutralidade israelense Israel estava se mantendo isenta nessa guerra neutra nessa guerra justamente por conta de não querer melindrar a Rússia só que agora sabendo que a Rússia está por trás desse ataque do Hamas e se a gente aqui com vídeo no Twitter conseguiu identificar um monte de ação russa ajudando o Hamas evidentemente os serviços secretos israelenses conseguiram levantar muito mais dados sobre isso então Israel deve sair da neutralidade nesse momento e inclusive olha só isso indicaria esse aviso essa visita do Zelensky a Israel seria o fim da neutralidade e isso indicaria um fronte unificado Israel, Ucrânia, Europa Estados Unidos contra o eixo Irã-Rússia ou seja isso daqui pode ser uma coisa significativa no final das contas adicionando que Israel reconhece que essa visita iria aumentar a legitimidade da guerra deles contra o Hamas ou seja está se formando eu espero que isso não implique num aumento do escopo da guerra mas já está se formando os blocos adequados nisso daí os aliados do lado da liberdade e o eixo do mal infelizmente o Brasil se deixarem o Lula decidir tomara que não deixem tomara que os comandantes das forças armadas brasileiras sejam suficientemente capazes para impedir uma loucura dessa mas se deixar o Lula a gente vai para o eixo do mal só para você ver esse ano aqui essa notícia já é um pouco antiga está do dia 7 de setembro mas esse ano por exemplo o Brasil voltou a comprar urânio enriquecido da Rússia primeira vez que faz isso desde 1999 é o Lula estreitando laços com a Rússia e lembra teve navio iraniano aqui no porto do Rio de Janeiro será que o Brasil não está fazendo uma triangulação para transferir combustível nuclear para o Irã isso é uma coisa gravíssima realmente veja talvez o Brasil nem saiba que está fazendo isso porque está recebendo carga da Rússia e tem navios iranianos por aqui o que será que esse pessoal está fazendo isso pode colocar a gente em uma situação extremamente delicada eu espero que o pessoal esteja prestando atenção nisso e bom só para terminar lá em Kiv tem um monumento uma estela que é comemorativa do fim da segunda guerra mundial e que no topo tem uma estrela comunista da época soviética e hoje não mais hoje eles estão fazendo a operação para tirar a estrela do alto desse obelisco aqui excelente essa posição dos ucranianos de se afastar mesmo do passado soviético obrigado por assistir o vídeo até o final se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente se não gostou deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados agradeço a compreensão se ainda não é inscrito no canal considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos se quiser ajudar o canal veja no nosso site como você pode fazer isso e aí a 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 E aí